O novo líder é o Dragão, é o Atlético. O Atlético foi até Goiatuba, rapaz, goleou o Goiatuba e abriu uma grande vantagem pro jogo da volta. Vamos aos gols lá no Divinão, cruzamento na área, quem sobe de cabeça é o Adriano Martins. Zagueirão foi lá no alto, meteu o cucuruc na bola e fez o gol do Dragão, 1x0. Os gols só no segundo tempo, isso aí era por volta de 7 minutos no segundo tempo. Aí o Luiz Fernando dominou, ajeitou o corpo ali e ó, tunda, dali mesmo, fez o segundo gol. Luiz Fernando, 28. E aí, tem que ter gol dele, né? Só love, só love, só love, só love. Ó o love lá, Wagner love, matador, rapaz. A bola sobrou pra ele, ele meteu a canhota e colocou a bola na rede. É aos 43 minutos. Resultado final, 3x0 pro Atlético lá em Goiatuba. Cláudio, como é que fica esse daí agora? Bom, o jogo da volta vai ser na segunda-feira, 7h30 da noite, lá no estádio Antônio Ascioli. O Dragão pode empatar, pode ganhar, que classifica, pode empatar, que classifica, pode perder de um gol de diferença, que classifica, pode perder de dois gols de diferença, que se classifica. Então, pro Goiatuba, ou devolve três gols de diferença e ganha nos pênaltis, ou ganha de quatro gols de diferença do Atlético lá no Ascioli. Convenhamos, uma tarefa muito difícil para o azulão.